E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos jogar aqui mais um pouquinho de Critical Ops Vamos jogar online aí com a galera, numa sala aleatória Então só lembrando que se você não me tem aí no Critical Ops Você vai tocar aqui em social E vai pesquisar aqui Ney Huan, muito simples e você vai me adicionar Vamos logo aceitar a galera aqui, já manda um tweet pra mim Pronto, é muito simples e aí você vai poder jogar comigo Depois eu visualizo aí as mensagens, mas vamos dar uma jogadinha primeiro Vamos lá jogar online aí com a galera Acabei de ver as mensagens aí, quero mandar um salve pra todo mundo que me adicionou aí E vamos jogar aqui, vamos tocar em casual Mata, mata E aí vai entrar em uma sala automaticamente Vamos selecionar a equipe aqui, o que é que a gente vai fazer? Tem 5 caras, 4 em 4, vamos botar automático O que for, foi Escolher aqui o fuzil Pistola dupla Vamos lá Cadê a rapaziada? Um já foi ali A gente tá vencendo Vamos lá, vamos lá A gente trouxe uma equipe que tá ganhando Tem um cara aqui, ó Eita caralho Eita caralho, na cabeça ali, ó Esse cara é meu amigo, velho Não tá notificando ali Eu patei um cara ali Eita cacete Tome, tome Eita cacete Tome, tom, tom, tom Não acredito que eu morri O jogo de tiro é elétrico demais Vamos lá Cadê os caras? Cadê os caras? Eita caramba Esse tiro veio da onda, hein Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê? Parece aqui Vou descer Vou descer Vou descer Fazer cobertura Acho que era aí Vou com o boyzinho Que tá aqui Eita caramba Ele matou os dois, ó Tome Aqui, aqui, aqui Ele matou Tome Vem cá, vem cá, vem cá Ah, miserável Bora, 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 bora Só lembrando aí Que meu player é Ney Huan Me adiciona aí pra gente Tá jogando online Bora, bora, bora Eita caramba Ele tá aqui, ó Matou Foi o boyzinho que matou Não fui eu Eita caramba A gente tá vencendo 49 e 42 Bora, ó Tem um cidadão lá em cima, ó Apareça, apareça Eita caramba Do nada, velho Vamos trocar a arma aqui Botar outra Botar uma esculpita Eu vou de pistolinha, velho Eu sou doido Eu vou de pistolinha Puta que pariu Ele tem mais chance De me matar Por causa da arma do cara, né Pistolinha ali Eita caramba Cora em cima, ó Tá caramba Os caras são rápidos, velho Os caras são rápidos Eita Vou por aqui Vou por baixo Eita caramba Brota gente Brota gente Do nada Matou ali Cadê? Cadê os caras, pô? Toma Para que caramba, velho Dois contra um Dois contra um ali Fui matar um E tem outro lá Do outro lado Caramba 59, 58 Faltando aí 40 segundos Eu vou tirar essa esculpa Então Vou com o fuzil mesmo Ela só troca quando morrer Vamos lá Vamos lá Por aqui Cara, o cara Que vai me dar cobertura Olha aqui Tá ligado que eu tô aqui Tome Um tiro só Tome Um tiro só também Morte dupla Eita caramba Eita caramba aqui Tá cacete 65, 64 Faltando 15 segundos Eita Troca, troca, troca Não, não deu pra trocar de arma Velho Vamos lá Vamos lá Eles tão ganhando Puta que pariu Empatou Empatou Tome Hum Pô, eles tão ganhando Cacai Perdi, velho Porra Uma derrota aí Um vídeo que a gente não ganhou Uma derrota Só lembrando que se você quiser jogar comigo online Ney Juan Beleza Todo vídeo vai ter vídeo Todo dia vai ter vídeo De crítica Ups Então se inscreve aí pra poder acompanhar Beleza Valeu meus queridos Muito obrigado E fui